Então, o mais comum de todos é dor lombar. Aliás, tem vários estudos, né? Essa relação é bastante importante. Então, dor lombar crônica, mais do que três meses, assim, é muito importante investigar se não existe um quadro de depressão não tratado e a ideia não é que a gente vá fazer diagnóstico com todo mundo de depressão, não. Mas sim, a maioria dos quadros de depressão não são diagnosticados e não são todos os quadros que vão precisar de intervenções medicamentosas ou intervenções muito incisivas. O fato é que muitas vezes a gente não quer olhar para isso por achar que isso é um sinal de fraqueza e de que não vai melhorar. Não tem nada, isso não pode estar mais errado. O único objetivo da gente dar um nome para o diagnóstico é para que a gente possa saber que isso não quer dizer que nós somos assim, isso não é quem nós somos. Então, a dor não é quem você é, a depressão não é quem você é, é como o seu cérebro está atuando agora, é uma programação errada que o seu cérebro está tendo nesse momento. E é importante a gente dar nome para também poder saber qual que é o inimigo e poder atacar, poder traçar o melhor plano. E esse é o único objetivo do diagnóstico. Então, primeiro, dor lombar, isso é extremamente importante. Segundo, enxaqueca. Então, enxaqueca, de forma geral, enxaqueca tem características mais particulares, mais ou menos de um lado só, pode ter aura, pode piorar com exercício, mas tem outros tipos de cefaleia, eles são muito comuns. Aliás, você ter um quadro de enxaqueca, tem alguns estudos mostrando que isso pode ter um risco cinco vezes maior do que outras pessoas que não têm enxaqueca de desenvolver um quadro depressivo e vice-versa, porque a química e as alterações são muito parecidas. Então, esses dois quadros, eles tendem a caminhar juntos, são quadros ali primos e irmãos. Então, a enxaqueca pode aumentar cinco vezes o risco de você ter um quadro depressivo e um quadro depressivo aumenta muito o risco de você ter quadros de enxaqueca ou de que, se você já tiver previamente, que você sinta ela mais intensamente. Isso não é inventado, não é psicológico no sentido de que isso é algo que você consegue controlar ou que você está inventando. Não, isso é biológico. O que mais? Outros sintomas muito comuns são dores gástricas. Dor de estômago, azia, queimação, a ideia de empachamento. Então, dores relacionadas à questão gástrica. E, por último, que também é bastante comum, dores articulares. Então, dores articulares, claro que tem outras causas. Então, tem artrose, tem osteoartrose, tem artrite reumática, tem fibromialgia. O fato é que se o tratamento para esses quadros, caso você tenha esse diagnóstico, não está melhorando e você tem outros sinais de que possivelmente há uma alteração de humor, e aqui nos vídeos, na maratona, tem esses sinais, mas de uma forma muito simples. Se você está muito focada em pensamentos negativos de culpa, pensamentos de inutilidade, de sentir inferior constantemente aos outros, se você tem muitos pensamentos de que não tem como isso melhorar, de desesperança, se você tem uma sensação de cansaço, de falta de energia, para fazer basicamente todas as atividades do seu dia, mesmo aquelas que você fazia com facilidade, isso é muito sugestivo de que haja essa alteração e é importante que você investigue para que você possa, de fato, tratar e superar, porque isso é reversível.